Nossa, mano, da hora esse dia de praia, hein, velho? Ô, gostoso essa praia, hein, mano? Olha só pra você ver a vista, mano, do sol. Olha que louco aquele iate lá embaixo, hein? É, aquele iate lá, o cara teve... Nossa, é louco, mano. Imagina nós no daquele, mano? É, pois é. E aí, vamos fazer um pião de moto aí pela cidade aí? Tá chegando a noite aí. Acabou o fluxo aqui, ó, o solzão tá se pondo aí. Vambora, vambora. Vambora lá, que é hoje que o Ronaldinho tá no pau pro Netão aí. Ah, hoje o... XJ6 aqui. Vixão, o cara tá de chá, vamos lá. O cara tá de chá, vamos lá. É, não tem R$1 pra dar pro Sinóia, não, velho. Cara que deu das motos, o cara foi firmeza, não é mesmo assim, mas tem R$1 pra dar pra ele, não. Galera, eu e o Ronaldinho, eu e o Ronaldinho comprou quase a moto junto, ó. Claro. Dois XJ6 aí, ó. O Felipinha tá com a Hornet dele aí, ó. É, a Hornet que vai te dar paula de J6 hoje, né, velho. Você tá ligado como é que é. É louco. E aí? Coloca aí o headset aí pra gente ir trocando ideia. Beleza. Olha, já coloquei aqui o fone aqui. Tá conectado. Ô, mano, eu vou falar o esquema pra você, velho. Eu vou ser em cap, mano. Ah, eu vou... Ah, eu vou ser capacete também, mano. Eu vou com cap, porque eu sou diferenciado. Tomar uma brisa aqui, né, mano? Vambora? Bora. Vamos pela orla da praia aqui, ó. Eita. Pela orla aqui, rapaz. Calma. Ali tá brisado, hein. Passar aqui, ó. Tá piscando, tá gravando, hein, galera. Salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada, hein. Ó. Vamos fazer um pião aqui. Já mandei um grauzão aqui, fi. Pesado, mano. Só um lolo, 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 hein. Mas esse japa não aguenta não, hein, aqui. Olha aí, galera. Você acha que não vai, fi? O negócio aqui, fi, vai estourar essa avenida aqui, fi. Você vai ouvir o barulho. Só o cano aqui, ó. Cadê vocês, rapaziada? Eu ia achar uma... Quem que passou, Igor? Bora passar aqui meu posto aqui pra dar aquela abastecida aqui, né? Ah, mano, eu só abastesso num posto Ipiranga, mano. Aqui não é Ipiranga, fi, não é nem. Dá uma abastecida aí. Vai dar certo. Nossa, tá caro a gasolina aqui, hein, mano. Ah, um pouquinho. Ah, vou encher o tanque aqui. Vai abastecir, mano? Estou abastecendo aqui. Encher o tanque da XJ aqui. Eu filmei, zé. Já era. Bora. Vou abastecer aqui rapidão, pera aí. Tá um borrachão aqui ainda, hein. Galera, olha que eu coloquei até um adesivinho aqui, mano, de escrito YouTube aí, ó. Que eu comecei a gravar os motovlogs agora, mano. Acho que a mina também tá, mano. Deixa eu ver aqui qual é que é. É, lá. YouTube, ó. Nossa, olha aqui, mano. Um capacete no chão aqui, véi. Cê é louco. Pode pagar, mano. Eu ia tacar um capacete fora, porque, sei lá, já tava... Já tava ficando apertado já, né, mano. Bora, então? Bora. Bora. Espera aí que tá cheio de... Ó, cola aí, vamo. Vamo no zelo aí, hein, mano. Só nos corredores aqui. Ah. Bora. Abriu aí, filhos. Bora, rola, 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 rola. Bora, galera, aí, pro mais um motovlog aí, agora é na... Aqui em Los Santos. Nossa, os caras passam igual louco aqui, véi. Tô fazendo um peãozão monstro aqui. Falei pra vocês que o Manetão dava um polo, sei, né, véi. XJ. Aqui eu só tô fazendo um motovlog aqui, mostrando pra galera aqui como é que é Los Santos de moto. Pelo acostamento aqui. Nossa, véi. O cara me fez... Nossa, véi. Cai aqui. Caiu, mano. Caiu, o cara me fechou. Ah, mas aí também eu tava errado, mano. Fui passar pelo acostamento. Nossa, mano. Mano, o Felipe também voou, rapaz. Machucou aí, Felipe? Não, não, não fez nada, não. Nossa, valeu aí, Ronaldinho. Machucou aí, Jaque? Não, machuquei não, mano. Eu só não sei que o Felipe me atropelou, né, mas... Acho que você caiu só... Você caiu de madura. Você é louco, mano? Nossa, véi. Deixa eu ver se dá pra mandar um grau ainda. Você viu, né, fi? Aqui, olha só. Sim, olha. É no grau, galera. Tá no grau cortando giro ainda, mano. É nóis. Nossa, mano. Deitei no tanque. Mandar um salve aí pro tiozão lá do Brasil, que grava uns motoblog lá, mano. XJ tão, fi. Negócio rasga as avenidas aqui, mano. Tá, pega. O Ronaldinho é... Rola o Ronaldinho não, gente. Ele é pé de breque, hein, mano. Mano, eu sou o toque, mano. Nossa, mano. Quase que eu me perco, véi, do céu. Nossa, quem que passou reto ali, mano? Mano, saí rampando com o XJ, véi. Cai, véi. Pera aí que eu acho que alguém... Mano, alguém... Não rola, véi. Quer que volta aí, mano? Quer que volta aí? Ai, não. Tô de boa, mano. Quem caiu a ribanceira aqui, mano? Foi eu, mano. Tudo reto aqui, mano. Segui tudo reto aqui, hein. Mano, perdi minha moto, véi. Você caiu na água? Sério? Quer caiu na água do Roletão? Achei, achei, mano. Ah, não vai ter que ir ao meu Roletão. Véi, eu juro pra você que eu vi alguém voando aqui no cantinho, mano. Nossa. Eu encostei aqui na frente aqui, vou esperar vocês, véi. Nossa, deve ter zoado a moto, hein, mano. Caiu na água não, né? Eita, pega. Nossa, o cara igual doido... Ô, foi mal aí, parceiro. Que lugar aí na frente que você parou, Felipinho? Só vem, só, mano. Saiu parado, cara. Antes do túnel? Depois do túnel, na saída do túnel. Nossa, vou aproveitar pra dar uma esticadinha aqui, mano. Eita, pega. Mano, o Ronaldinho, véi. Mano, será que o bicho tá bem, mano? Tô bem, tô bem. Você fala bicho, mas eu acho que é uma bicha, viu? Nossa, mano. É, mano. Olha o helicóptero aqui, ó. Caraca, Ronaldinho. Sou comandante amigo. Cola aí, mano. Cadê vocês? A gente tá depois do túnel aqui. Ah, depois do túnel. Pois é, aqui. Vou dar uma passeio aqui nessa moto aqui, gente. Não, não. Tomou cola, cara. Vai ficar melhor pra você tomar um cola do Hornetão. Pra não falar que era combustível acabando. Vixe, cara. Esse Hornetão seu tá da hora, hein, parta. Hornetão tá bom, né, filho? Tá da hora pro caramba, mano. Ó lá, chegou. Tá tudo bem, mano. Ralou a perna. Ah, suave. Esse tombinho aí faz parte, né? Foi só um tombinho bem de leve, né? Bora então, galera? Bora, vamos... Bora. Vamos dar uma segurada aqui. Vamos um pouquinho mais devagar, mano. Isso aí é louco, mano. Essa hora aqui o trânsito é mó pica, né, mano? Nossa, cheio de caminhão na pista. É. Mano, é louco. Pica sompa, né, mano? Ah, mano. O negócio é pior ainda. Tem uns caras que passam igual louco aqui, mano. Ixi, acho que alguém caiu aqui, hein? Nossa, mano. Olha isso, mano. Como que... Felipinho, como que você conseguiu... Gostei no guarda. Como que você conseguiu pôr a moto aí, velho? Quem que fez isso aqui? Mano, o cara... Esse bente aqui, galera. O cara fez uma arte aqui. Rapaz. Acho que você ia ter que ir pelo cantinho da ponte aqui, hein? Não tem como. Não tem como não, filho. Mano, vai ter que... Acho que foi, Felipe. Vai ter que tirar no braço a moto, mano. Voltamos aí, mano. Felipe aí... Sofreu um acidente, né, mano? Você é louco, né? Mas que nós estamos empacando trânsito aqui já. A galera está fazendo capacete, mano. Você é louco. Caramba, vai, Zé Ruelo. Barbeiro. Vambora, filho. O Ornetão está andando firmeza, então. Vambora. Toma. Toma no grau pra vocês aí, ó. O Ornetão está andando, mas o cara está quase sem as pernas, mano. Caminhão de concreto aqui é zica, mano. Por enquanto só levei um rola, hein, velho. Eu também, só levei um rola, mas... Nossa, mano. Tem umas curvas aqui. Falta iluminação dessa parte aqui, hein, mano. A barraquinha da fita. Tá, embaçado, mano. Bora, Zé Ruelo. Obrigado pra que não vá. Bora, filho. Ai, ai. Cuidado, mano. As curvas aqui é embaçado, mano. É, mano. O Ornetão está uma auto-rola, velho. Sinal vermelho aqui no talo, aqui, ó. Eita, P. Quase bati no hidrante aqui. Nossa, mano. Quem que fregou no semáforo? Quase que eu emendei na traseira. Ó. Isso é pelo acostamento, né? Ai, eu estou indo pelo acostamento mesmo, mano. Não está dando, não. Só... Ó, dá para pegar uns 200 aqui, mano. Foda que se tiver um carro parado aqui... Eu não tenho tempo de reação, não, mano. Rolando, mano. Rolando, mano. Rolando com o Ornetão aqui. Como assim? Vai segurando Olha o grausão, olha o corte de giro no túnel Cortar giro Nossa, filho Nossa, dá um corte de giro Olha o doido É nóis, mano Ó, quem que passou rasgando aqui, mano? Quem que você passou rasgando aqui? Eu Nossa, nem dá nem pra ver, velho O cara já sumiu no mapa É, velho Motoboy no Brasil muitos anos, dá início, né, mano Chega aqui nos States aqui, ó É outro mundo Tá bem aqui Os caras não respeitam muito, né, velho Respeitam mais que o Brasil, mas ainda assim não respeitam muito, né, mano Nossa, quem que passou ali no acostamento? Ah, quem que você acha, vi? Vou na cola, vou na cola, hein, mano Aqui a minha XJ tá remapeada, ó Por que você tá correndo mais, velho? Nossa, essa friaza na minha cara aqui tá foda, velho Tô costurando tudo o trânsito aqui, ó Trânsito pra mim, mano, é... não existe não, fi Não sei nem o que que é trânsito, fi Então é, é esse o problema, mano É esse o problema Se parar Se parar, quero ver parar Se pegar O detalhe não é nem se parar, o detalhe é se pegar Ô, cola aí, entra aqui, entra aqui, entra aqui Nossa, mano Acertei o C, mano? Não, velho Nossa, que susto, velho Eu ia falar pra nós subir aqui, mano Pra nós dar um rolezão na cidade, velho Olha a contra a moto, ó Nossa, a moto tá com ABS, o bagulho tá foda, hein, velho Bora, então, ó Entra aqui, ó Mano, só toma cuidado com esse cruzamento aqui, velho Nossa, mano, meu irmão levou um rola aqui uma vez Caminha xj ainda Vem embora, fi Vem embora Foi retão aí? Bem reto, bem reto Ah, mano, eu correi dentro de cidade, só tenho medo, mano Entra aqui, ô doido É, não, não Passei reto Não deu pra frear, não Ó, vamos tentar ir mais devagar, mano Vamos tentar ir mais devagar Porque o jeito que ele já tomou rola Mas ninguém que é o Michael C, fi Ah, vacilão Nossa, cara, quase que entrou na minha frente ali, mano Isso aí é louco O negócio é uma favorita Porque aqui é radar em todo semato, hein, mano Fih, já tô ligado Segura o corte, então, fi Tão um borrachão aqui, então Ó, ó, o tiozão ali tá claro, fi Se ele relar na minha moto, eu vou soltar com a data Ó o cara aqui atrás, mano Mó brisa, fi Corte de girei e dá umas buzinadas pra ele O cara fica bravo, mano Qualquer merda não é e pisa Calma no grau Uhul Aham Nossa, mano Tá bem reto isso aí Corre muito não, gente Corre muito não Nossa, parça, calma aí Ah Mano Ah, amarelo pode passar, né Ah, mas esse é o problema Passei no vermelho, mano Tô virando na contramão aqui mesmo, mano E aí, parça Beleza? Acessa lá o canal RonaldinhoDH pra você assistir o motovlog, mano É nóis Fala pra ele mandar um salve aí Manda um salve aí, ó Beleza? E aí, fi, ó É o seguinte, passa a moto aí, mano Passa a moto aí, fi Passa a moto aí, mano Ó, o tiozão aqui ficou até com medo, fi Ó o motão dele, ó Bora, bora Sinal vermelho, rapaz Fih Eu já tô sem cap, já Que vai, então Ô, louco, Felipe Você tá pegando as correspondências aí? Mano, aquele tiozão ali Tá fitando muito minha moto aí, mano Qual que é a ideia aí? Ah, arrumou treta de novo Qual que é a ideia, fi Ó, o cara fitando minha moto aí, mano Ê, 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 ê Ó Aqui, fi Ó, o cara E aí, fi Dá louca Nossa, mano Já era Ao invés dos caras me ajudar Os caras vêm meter a panca E aí, ó, ó, mano, ó Ó o Que, fi O que que tá acontecendo aí, gente? Mano, esse cara aqui Mano, esse cara E aí, fi Não, mano Trombe esse cara aí, mano Bota na moto aí Vamos atrás dele, velho Ó, Felipe Vai amassar sua moto aí É, cê é louco Não dobrar mais não, mano Ó, o cara Quando tem O cara quando tem grana É outra coisa, né Cara, rapaz Trabalha, fi Cê é louco É gerar, né E aí, vamos pegar esse cara aqui Assim como pegar o cara, não Não, deixa o cara quieto aí Deixa ele se vir aí Com o cara aí Ó, o corredor O corredor Eita, pega Ó, o cara fechando aqui, ó Arromado não cai não, velho Ó, o que que é vida, louco? Nossa, mano Vou fazer o seguinte, galera Nossa, mano Apaga o farol aí, mano Que aí não vai iluminar a placa, mano Polícia não vê não, fi Paga os farol aí Aí, vou parar na lojinha Parar na lojinha de licor aqui Vou encerrar meu vídeo aqui Na lojinha de licor aqui, ó Ah, não Não vou no licor, não Vou encerrar meu vídeo aqui Na boate, mano É, mano Isso aqui não pode postar no YouTube Essas partes aqui, ó É Tem que encerrar o motovlog aqui, velho Bom, galera E galera Chegamos aqui, mano A gente só queria beber um refri aí Trocar uma ideia, mano Só que a gente encontrou uma boate, cara Vocês sabem aí das diretrizes do YouTube A gente não pode postar nada Referente a essa boate daqui pra dentro, né, mano Vocês já sabem até o que que tem Então eu vou encerrar o motovlog aqui, mano Você não pode nem mostrar essa estátua aqui Eita, pega Joguei pro lado Nossa, nem posso filmar isso daí, mano É, mano É pro outro lado, velho Então, ó Aqui tá minha xijotona aí, ó Levei um rola só Mas tá tudo bem Se pá aí, depois a gente passa no hospital aí, mano Ah, só xijota Não, mas velho, vai Só xijota é velho, velho E aí, filho? Nossa, o cara derrubou a sua moto Nossa, mano Pode pá aí, então Vai ter votos daí, hein Você vai ver a trollagem Nossa, mano Os caras tretando aí Tio, para com essa fita aí, mano É tudo amizade aqui, mano Amizade, cara E aí, rapá E galera, não se esqueça aí, mano De passar no canal do Ronaldinho DH E no canal do Felipinho aí Que são os participantes do vídeo E mano, não esquece aí De deixar o seu feedback aí Comenta o que você achou do vídeo E é isso aí Então, galera Até o próximo vídeo É nóis Falou Olha só Vamos cantando Cantando Com o violão desafinado Certo? A pipa do vovô Não sobe mais A XJ tá ali No ponto Pro rolê Motovlog Vamos dançando Tô dançando Cantando Livinha Certo? Eu vou pegar Eu vou pegar outro instrumento Aqui, rapaz Calma Calma Esse violão Está mexendo o saco Certo? Cadê? Cadê, rapaz? Sai, goleu? Aí Paranaui 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 É isso aí, galera Se inscreve Paranaui Paranaui